No início da carreira, algumas super cantoras preferem não falar sobre sua sexualidade, não sair do armário. Algumas até namoram com homens, mas quando o dinheiro vem, o luxo também, claro, a hora de ser feliz, elas resolvem se assumir. Confira nesse vídeo 40 cantoras lésbicas que talvez você não saiba. Bloco Social, começando. Oi gente, vamos começar brincando. De onde e quando você está falando nesse vídeo? E quantas dessas cantoras você sabia que era lésbica? Bom, vamos começar porque não é. Roberta Miranda andou até processando o fã que disse que ela era lésbica. Ela disse que gosta de homem. Tem também Bruna Viola. A nova geração da música sertaneja, muita gente questiona a sexualidade da moça, mas ela nunca revelou nada pra ninguém em lugar nenhum. Então pra gente, fica como hétero. E você, o que é que acha? Vamos lá pra Luísa Sonza, que muita gente andou shippando a moça. Ela já saiu do armário, já se assumiu bissexual. A ex-esposa do Whindersson Nunes estaria namorando com a também cantora Clarissa Miller. Bom, será? Não será? Então vamos só pra as lésbicas, as que casaram ou namoraram com mulher. Vamos começar por Simone Bittencourt, essa baiana que conquistou o Brasil já há muito tempo. Ela já foi namorada de atriz global. Você sabe quem é? Já tem vídeo aqui no canal. E ela tá com uma nova namorada, eu te conto em outro vídeo. Tem também Ana Vilela. Seguindo sucessos com seus trens por aí, ela hoje é casada com uma ex-fã que ela conheceu durante um fã clube do Luan Santana. E aí, muito sucesso. Tem também na nossa lista, olha só, Maria Gadu. No início da carreira ela não falava muito sobre o assunto, namorar meninas. Mas hoje em dia ela segue muito feliz, trocando até de namorada nas redes sociais e fazendo shows no Brasil e no mundo. Tem também ela, Zélia Dukan, sucesso desde os anos 1980 e 90. O que muita gente não sabe é que ela ou casou ou vai casar com a Flavinha, ex-esposa do Jô Soares. E aí, já sabia? Me conta. Tem também a Martinalha, a filha do Martinho da Vila, que muita gente sempre questionou quem é a namorada da Martinalha, a esposa. Ela tem namorada? Ela tem sim e levou as redes sociais somente agora, no meio da pandemia, onde as duas estavam quietinhas, juntinhas, brincando de amor em casa. Tem também Maria Bethânia, que não fala sobre a vida particular. E é quase casada com Zilda Midani, que é mãe de um ator global. Você já sabia? Tem muito fã que ficou feliz quando ela praticamente saiu do armário. Tem também Angela Rorô, um dos maiores sucessos desde a década de 1960. Bom, até hoje, muita gente não sabe que ela foi namorada da cantora Zizi Posse. E aí? Você já sabia? Não sabia? Tem também vídeo sobre essa história no canal. Maite Proença e Adriana Calcanhoto foram namoradas. E isso, até hoje, surpreende muita gente. O que também surpreende é o fim do namoro. Tudo em 2022. Maite, mais exposta. Adriana, super reservada. Não deu certo. Vamos lá que a gente chega a Sandra de Sá. Ela que é considerada uma das maiores cantoras do país. Sucesso principalmente nos anos 1980. Bye Bye Tristeza e muita música legal. Ela é casada com Simone Malafaia. Dizem que é sobrinha do pastor midiático Silas Malafaia. Será? Bom, Lucy Alves foi quem saiu do armário pra todo mundo. Tá namorando uma produtora. Ela que é a Brisa em Traversia. Muita gente se surpreendeu. Mas ela disse que a família e os amigos dela não. Será? Bom, a gente chega a Patrícia Marques. Ela que foi sucesso principalmente nos anos 80 e 90. E aí? Ela que era cantora do público infantil. Hoje é casada há mais de 10 anos. E muita gente que era baixinho naquela época não sabe dessa história. Você sabia? Bom, Paula Matos é uma das maiores cantoras e compositoras da música sertaneja. Tem música com Luan Santana, com Gustavo Lima, com Marília Mendonça, com todo mundo. E ela meio que escondeu um casamento de quase 10 anos. Somente em 2022 revelado. Gal Costa partiu em 2022 e pra muita gente a atriz Lúcia Veríssimo é sua viúva. Não é? Elas foram namoradas durante um bom tempo e muita gente não sabia. Quem sabia era muito feliz ao saber dessa relação dessas duas. Marina Lima e seu verão do Rio de Janeiro, seu calor, foi um dos maiores hits dos anos 1980. O que muita gente não sabe é que Marina Lima é casada há mais de 10 anos com uma advogada. Sabia sim ou não? Ana Carolina, bom, uma das maiores e melhores vozes da MPB que canta Cássia Heller, já namorou algumas famosas como Letícia Lima. Hoje ela está namorando italiana e está muito feliz. Vamos que nossa lista segue. A gente chega a Ludmilla e a Bruna Gonçalves. Elas já estão casadas no terceiro casamento em vários países e seguem por aí juntinhas. Muita gente ficou surpresa, já que a Ludmilla foi namorada de jogador de futebol antes dessa relação ser exposta. Tem também a sertaneja Luísa, que fazia parte com a dupla Maurílio. Pois é, ela namora com a ex-BBB Marcela e muita gente comemora as duas sempre com fotos picantes nas redes sociais. Nossa lista traz agora a Joana, que surpreendeu o público. Muita gente não sabia que ela era lésbica e ela inclusive namora uma cantora católica. Isso mesmo. Karen Keldani, 41 anos, 20 e pouquinhos anos mais jovem que ela e elas estão muito felizes. Vamos que a gente chega a Yasmin Santos, cantora da nova geração sertaneja, 25 anos, namora a TikToker Ana Sprott. E as duas fazem muito sucesso juntas na internet. No início dos anos 2000, essa dupla fez muito sucesso na TV brasileira, PP e Neném. Tem gente que sabe, tem muita gente que não, mas elas são casadas com mulheres e tem, olha, bastante filho pra ser feliz. Já sabia? Não sabia? Me conta. A gente chega agora a uma história surpreendente que muita gente, nem eu sabia. Whitney Houston, cantora de 48 anos e grandes hits mundo afora, faleceu aos 48 anos em 2018. O que muita gente nunca soube é que Whitney, na adolescência, era lésbica. Ela namorou a amiga Robin Crawford, dois anos de namoro. O namoro só acabou quando ela foi contratada por uma gravadora gigantesca nos Estados Unidos e com medo de perder o contrato, com medo de perder sua carreira, elas resolveram acabar com o namoro. Mas continuaram amigas durante muitos anos, até quase sua morte. Somente agora, 30 anos depois, é que Robin e a família que nunca quis o namoro, não aceitava essa sexualidade, resolveram abrir por fãs essas histórias. E aí? Você já sabia de todas? De alguma? Alguma delas nessa lista te surpreendeu? Curte, comenta, de onde você fala, quando... Bloco social. Tchau, tchau.